Sobe daqui, não passa nem em casa pra pegar as tuas coisas, vai, vai, vai! Puta que pariu de barra, puta que pariu, caralho, que merda que a gente tá fazendo? A gente é o caralho, você, tu! Você não quer ser frente? Você não quer ser dono de burro? Você acha que Favela é só baile funk? Se liga, porra, se liga, irmão! O bagulho é doido! Recolhe direitinho a Baile aí, vai!